É um prazer estar aqui com vocês hoje, ciente da responsabilidade que me cabe. Afinal de contas, desde ontem nós estamos tendo excelentes apresentações aqui. Então, o peso de continuar esse nível de apresentações, o peso também de falar nas horas sagradas do sábado e trazer uma mensagem que seja espiritual. E, finalmente, o peso de falar com uma linguagem simples para que as várias pessoas que não são da área de arqueologia possam acompanhar a palestra, mas também falar com algum nível de complexidade para justificar a inclusão dessa palestra num encontro de ciências da Terra, geossiência e arqueologia. Então, o tema que eu escolhi é um tema simples, sobre o tanque de Bethesda. Acho que eu vou precisar dos óculos para poder enxergar o PowerPoint. E vou ficar em uma posição aqui, talvez um pouco mais privilegiada, para que eu possa ler e acompanhar também a leitura junto com vocês. Há dois tanques que são mencionados no Evangelho de João. O tanque de Bethesda, que vai ser objeto das minhas considerações hoje, no capítulo 5, e o tanque de Siloé, no capítulo 9. Os dois tanques já foram identificados arqueologicamente. Nunca há uma certeza absoluta, uma certeza além de qualquer dúvida, mas é bem possível que os arqueólogos tenham, de fato, encontrado esses dois sítios. Cabe a honra de ter descoberto o tanque de Bethesda, o arqueólogo alemão Konrad Schick, e ele fez isso em 1888. Parece que tudo de interessante que aconteceu na ciência ou na arqueologia aconteceu justamente no final do século XIX. Um ano de 1888, um ano muito especial para a Igreja Adventista, que teve um encontro com a misericórdia de Deus, passando a defender com unhas e dentes a doutrina da justificação pela fé. E é também o ano em que o tanque de Bethesda, que significa Casa da Misericórdia, foi descoberto arqueologicamente. Ali está o Konrad Schick, que é esse arqueólogo do lado direito, um arqueólogo típico, bem diferente daquela visão de Indiana Jones que a gente tem. Uma pessoa simples, uma pessoa que se confundiria numa multidão, mas ali está ele, então, empreendendo o seu trabalho de pesquisa arqueológica. Apesar de descoberto em 1888, o tanque só começou a ser escavado em 1951. E a razão para isso é que o tanque está localizado na região, nas imediações da Igreja de Santa Ana, que é uma igreja importante do setor muçulmano da cidade de Jerusalém, uma igreja católica. E essa escavação foi desenvolvida principalmente por um padre chamado Luiz Vincent, e sob os auspícios da Escola Bíblica Dominicana. A Escola Bíblica Dominicana é aquela famigerada escola bíblica que praticamente sequestrou os rolos do Mar Morto durante mais de 50 anos, não permitindo que ninguém tivesse acesso aos rolos, o que atrasou muito a divulgação da tradução daqueles rolos. Mas, apesar de ter tido esse papel negativo na história dos rolos do Mar Morto, a Escola Bíblica Dominicana teve um papel bastante positivo, patrocinando as escavações do tanque de Bethesda e divulgando, então, os achados e os resultados da escavação. Eu tenho aqui o texto de João, capítulo 5, e há uma razão importante para eu colocá-lo no quadro, não apenas para a nossa leitura, mas também para que a gente perceba que o texto tem um problema crítico textual que é fundamental para a apresentação que eu vou fazer. O texto ali diz, Depois dessas coisas, aconteceu a festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Há, em Jerusalém, na Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Bethesda, que possui cinco pavilhões. Então, vocês notem aqui algumas palavras interessantes, infelizmente, o apontador não chega àquela distância ali, não funciona ali, mas nós temos ali, por exemplo, a palavra tanque, que é a palavra colimbetra. Depois a gente vai explicar um pouquinho a relevância desta palavra. Então, esta é a primeira ocorrência da palavra no verso 2, como vocês percebem. Ali também está sendo dito que é necessária a interpretação do significado do nome do tanque. O nome do tanque é Bethesda, e se explica ali que, em hebraico, essa palavra significa casa da misericórdia. Não é somente porque as pessoas falavam grego naquela época e os apóstolos falavam hebraico, que é necessária essa interpretação. Há um aspecto muito importante que vai exigir que o evangelista faça essa interpretação, e eu peço a vocês um pouquinho de paciência, que eu já vou explicar quais são essas implicações. Bem, naqueles pavilhões, porque, se vocês se recordam do versículo anterior, fala que o tanque de Bethesda tinha cinco pavilhões. Isso, durante muito tempo, foi uma angústia para os arqueólogos, porque não há nenhum registro no mundo greco-romano de um tanque que tenha um formato de cinco lados. E essa expressão foi interpretada assim, pavilhões de cinco lados. E, obviamente, isso retardou muito a descoberta do tanque, porque, como nós vamos ver, não são cinco lados. São cinco pavilhões, mas não são cinco lados. Então, nesses pavilhões, ficavam a multidão de enfermos, cegos, coxos, ressequidos, a mesma palavra usada pelo homem da mão ressequida, e aí começa o nosso problema crítico-textual. Vocês notem que, depois da palavra ressequida, ressequidos, na terceira linha, a primeira palavra da terceira linha é a palavra ressequidos, xerón, de onde vem a palavra xerox, na língua portuguesa, que significa cópia a seco. Então, depois daquela primeira palavra, abre um colchete, e esse colchete vai durar até o final do verso, como vocês podem ver ali no ponto final. Isso significa que esse é um trecho disputado. Então, está escrito ali, depois de mencionar esses cegos, coxos e ressequidos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor, no tempo oportuno, ali a palavra kairón, que dá essa ideia de momento oportuno, no momento oportuno, descia no tanque e balançava a água, e agitava a água. Pois o primeiro que entrasse depois do agito da água se tornava saudável, não importa qual fosse a doença que ele tivesse. Bem, essa é uma expressão bastante curiosa, porque falar que um anjo de cia balançava a água, e depois disso, então, a primeira pessoa que entrasse era curada, isso foi, durante muito tempo, um mistério crítico-textual. Ou seja, é um modo muito estranho de agir. Em nenhum outro lugar da Bíblia, a gente tem qualquer outro tipo de incidente, sequer parecido com esse incidente. Mas eu acredito que os arqueólogos nos ajudaram muito a entender o que de fato acontecia ali, e a minha esperança é mostrar isso para vocês hoje à noite. Bem, há vários manuscritos que omitem a participação do anjo. De fato, os mais antigos e mais confiáveis manuscritos da Bíblia não trazem essa referência. Por exemplo, aqueles dois primeiros papiros ali, os 66 e os 75, que são do início do século III, e pertencem à coleção Bodmer. Nós temos muitos papiros do período do Novo Testamento, mas os papiros, infelizmente, são geralmente fragmentários. Mas, para a nossa felicidade, o livro de João é o que mais tem papiros. Mas os papiros não cobrem todo o livro de João. Um papiro cobre um pedaço, outro papiro cobre outro pedaço, porque o papiro era um material muito parecido com o papel, e ele não era muito duradouro. Então, com o passar dos anos, poucos papiros se conservaram relativamente ao número dos papiros que foram produzidos. Mas nós temos 30, aproximadamente, pertencentes ao Evangelho de João, e temos dois papiros antigos que cobrem exatamente a passagem de João, capítulo 5. E é muito interessante que, nesses dois papiros que nós temos, nenhuma menção é feita ao anjo. Então, até o século III, nós não temos nenhuma menção do anjo em nenhum documento do Novo Testamento, em nenhum manuscrito antigo. No século IV, continuamos sem ter nenhuma referência ao anjo. Nós temos o códice sinaítico, o códice é diferente do papiro, porque o papiro é em forma de rolo, geralmente, e o códice é em forma de livro. O códice é feito de couro, e por isso ele é mais duradouro, mais ele resiste à passagem do tempo. E o códice sinaítico, que talvez seja a Bíblia completa mais antiga que nós temos, ou seja, a Bíblia completa, é do século IV, toda escrita em grego, inclusive a parte do Antigo Testamento. E é um livro, um texto muito confiável, produzido em Alexandria e descoberto por Tischendorf, no mesmo período de 1844. De fato, esse papiro foi descoberto no ano de 1844. Então, o mais, é quase como um presente de Deus. A Bíblia mais completa, jamais encontrada da Antiguidade, foi descoberta no ano de 1844, por Tischendorf, no Monte Sinai. Bem, depois nós temos o códice Vaticano do século V, que também omite a participação do anjo. E a primeira ocorrência vai ser em outro manuscrito do século V, que é o Códice Efraem Rescriptus. Esse é um palimpsesto. Significa que ele foi apagado e foi reescrito. Então, é nesse códice que nós temos a primeira ocorrência, no século V. Para vocês terem uma ideia de como esse códice é um códice difícil de ler, notem que ali estão os dois textos, naquela parte mais escura, ali pintada, o Códice Efraem Rescriptus está disponível na internet, em sua totalidade. Então, qualquer pessoa pode ter acesso ao texto, ao manuscrito, como eu tive, eu escolhi a página em que aparecia a passagem do capítulo 5 de João, e estou projetando aqui para vocês. Mas é difícil a gente se localizar, porque são dois textos sobrepostos. Então, alguém apagou o texto bíblico e escreveu outro texto por cima. Mas notem que a primeira ocorrência da referência ao anjo não acontece dentro do texto. Ela acontece ali na margem. Estão vendo onde está aquela seta vermelha apontando alguns caracteres gregos do lado esquerdo? Ali nós temos o copista, uma segunda mão, ou seja, esse texto é um texto do século V, mas não foi o copista original do texto que escreveu essa passagem, foi uma segunda mão. Alguém que leu o texto depois e falou assim, está faltando aqui, está faltando a referência ao anjo aqui, e colocou do lado esquerdo. Ou pode ser uma pessoa que leu e ficou assim, perplexa com essa referência, porque a história parece que não faz sentido sem a presença do anjo. E essa pessoa escreveu ali uma explicação à margem. Bem, ali dá para a gente ver bem direitinho o texto. Vocês podem perceber ali duas setas vermelhas. A seta vermelha do lado direito faz referência à primeira ocorrência da palavra colimbetra, a palavra tanque, que acontece no corpo do texto. A palavra colimbetra, a palavra tanque, ocorre três vezes nessa perícope. A primeira vez naquela seta vermelha da direita, a segunda vez na seta vermelha da esquerda, porque ela acontece no texto da segunda mão, e depois, um pouco mais abaixo, não aparece aí no texto que eu recortei. Aqui nós temos a transcrição do códice, exatamente aquele texto que eu recortei, mostrei para vocês. Também está disponível na internet, está certo? É fácil chegar lá e comparar o texto com a transcrição do texto. Vocês podem perceber ali a seta vermelha que indica a ocorrência da palavra tanque, aquela primeira ocorrência. Vocês vão perceber que não temos a segunda ocorrência, porque na transcrição do manuscrito não se transcreveu o que estava à margem, e aquela bola vermelha indica exatamente o lugar onde a omissão foi feita. Bem, aí alguém está me ajudando, apontando? Que bom. Nós passamos agora para os lugares onde a referência vai, de fato, acontecer. Então, o primeiro texto que traz a referência no seu corpo é o Códice Alexandrino, do século V, depois nós temos o Códice de Paris, do século VIII, depois o Códice de São Galeno, do século IX, e, finalmente, o Códice Tbilisi, do século IX. Essas são as primeiras ocorrências. Nós notamos que são ocorrências muito tardias. Por isso, os especialistas nos estudos bíblicos são praticamente unânimes em dizer que essa passagem não faz parte do original. Alguém viu aquele texto que estava escrito ali à margem e pensou assim, olha, esse copista aqui esqueceu de incluir esse texto. E agora a próxima pessoa que estava copiando trouxe o texto para o corpo do manuscrito. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, nós temos certeza que a referência ao anjo não é a referência que faz parte do texto bíblico. Aí está o Códice Alexandrino, exatamente a página em que contém o texto. E aqui eu fiz um zoom para que vocês vissem, então, o início na primeira seta. A primeira seta indica o início da perícope. Alguém voltou aí? Acho que não fui eu, não. Na primeira seta indica o início da perícope. A segunda seta é a primeira ocorrência da palavra tanque. A terceira seta, a segunda ocorrência. E a quarta seta, a terceira ocorrência. De repente, então, todo o texto passou a fazer parte do manuscrito. Porque era muito difícil o copista saber se, de fato, o texto foi um comentário que foi acrescentado do lado ou se foi um texto que, na hora de ser copiado, o copista esqueceu do lado de fora. E o padrão era que, nas duas situações, o texto devia ser colocado na margem. Então, aí o texto pulou para dentro do manuscrito, para dentro do corpo do manuscrito, como vocês percebem ali. Bem, eu disse para vocês que a expressão ali é tanque, chamado em hebraico de Bethesda. E é muito importante essa referência, esse esclarecimento, dizer que o tanque significava, o nome do tanque significava casa de misericórdia. Bethesda significa, de fato, não em hebraico, mas em aramaico, porque o aramaico era uma língua tão corrente, naquela época, que a forma ali que está sendo dada, Bethsatá, é uma forma mais aramaica do que hebraica. Mas é muito importante dizer para o leitor grego que o texto, que o nome do tanque significava casa de misericórdia. E isso por uma razão muito simples, e daqui a pouco eu vou explicar melhor. Aqui está o dicionário de Isidro, dicionário grego-português e português-grego, é um dos meus dicionários favoritos, ele não tem os vícios que a gente encontra, às vezes, no dicionário bíblico, porque o dicionário bíblico está acostumado a traduzir as mesmas palavras sempre do mesmo jeito. Mas um dicionário que não é necessariamente bíblico, ele tem a vantagem de dar o sentido da expressão de um modo geral, e não embelezar o sentido para que possa ter uma aceitação maior na leitura da Bíblia. E o dicionário dá dois significados para a palavra colimbetra. A palavra piscina e a palavra banho. De fato, o tanque de Bethesda era uma piscina, era um lugar onde as pessoas entravam. E isso é muito importante, porque a gente não vai imaginar que uma pessoa, de repente, entrou dentro de um tanque que estava reservado, por exemplo, para a purificação das talhas. A gente sabe que as ovelhas que entravam para ser sacrificadas no templo, elas passavam pelo portão das ovelhas, e o portão das ovelhas ficava bem próximo do tanque de Bethesda. Então, havia ali alguma área que era reservada para lavagem cerimonial, e essas ovelhas não eram lavadas no mesmo lugar onde as pessoas nadavam. A palavra colimbetra está relacionada ao verbo kolimbo, que em grego significa nadar. Então, é um lugar de nadar, é um lugar de praticar natação, é um lugar onde as pessoas iam para se refrescar, e que se tornou, com o passar dos tempos, um lugar de milagres por uma razão bem típica. Mas, antes de falar isso, estou deixando essa surpresa para mais na frente, nós temos aqui uma fotografia da igreja de Santana, em Jerusalém. A gente percebe que é uma igreja bastante antiga, e ela está ali nessa área em que foi feita a escavação. Ela fica no setor muçulmano, como eu já havia mencionado, perto da Fortaleza Antônia, do Mosteiro da Flagelação, suposto lugar onde Jesus teria sido açoitado pelos soldados romanos. Também, ali próximo, está um santuário chamado Equeromo, a expressão latina para eis o homem, que seria o lugar onde Pilatos teria apresentado Jesus aos acusadores judaicos. E, finalmente, a Via Dolorosa, a estrada pela qual Jesus teria passado em direção ao Gógota. Tudo isso no setor muçulmano. A igreja foi construída pelos cruzados no século XI, e, por isso, se tornou bem difícil a escavação do tanque. Bem, como eu já havia mencionado antes, a igreja fica perto do portão das ovelhas, ou portão do leão, por onde as ovelhas entravam para ser lavadas para o sacrifício, e por onde também Jesus entrou, porque Jesus era o cordeiro, que tira o pecado do mundo, ele deveria também passar por esse portão na entrada para ser crucificado, para realizar o seu sacrifício em benefício da humanidade. É claro que era uma região onde havia água disponível, porque era necessária muita água para lavar, para purificar essas ovelhas para o sacrifício. Bem, o texto de João diz que o tanque tinha sete pavilhões. Essa é a palavra estoas, a segunda palavra ali, pente, estoas, ecusa, que tinha cinco pavilhões. Você já deve ter ouvido falar dos estoicos. Os estoicos eram os filósofos que não ensinavam em escolas, mas eles ensinavam em pórticos semelhantes a esses que nós estamos vendo aí. Então, ele é um pavilhão, é um pórtico, é um lugar onde há a presença de colunas, um telhado, não necessariamente há paredes, embora, no caso do tanque de Bethesda, havia paredes, as escavações demonstram isso, e notem que há um formato bem peculiar nesse tanque. E nós temos aqui, então, as medidas do tanque. Vocês podem perceber a parede superior da esquerda medindo 66 metros, a da direita medindo 60 metros. Então, são dimensões realmente de piscina, como vocês podem notar, não são dimensões de um tanque simplesmente para guardar água, mas dimensão de lugar onde as pessoas podem, de fato, nadar. E são cinco pavilhões, porque, se eu voltar aqui, você vai perceber que tem aquela parede ali do meio, dividindo os dois quadrados, e essa parede também tem um pavilhão, também tem um pórtico. Então, tem cinco por causa desse formato, em que eu tenho um quadrado e uma parede no meio, dividindo o quadrado em duas partes. Então, se nós formos contar, nós temos ali, de fato, cinco paredes, cinco paredes, não, cinco pavilhões, que são representados ali pelas linhas. Temos um pavilhão em toda a parte superior, um pavilhão dos lados, um pavilhão na parte inferior e um pavilhão no centro, dividindo o tanque. E foi isso que atrapalhou tantos arqueólogos, porque eles estavam procurando um lugar que fosse um pentágono, que tivesse cinco lados. E eles nunca conseguiram encontrar esses cinco lados. Mas eu volto a insistir na importância da tradução que é oferecida por João. João está escrevendo o seu texto a um público bem diverso. Agora, no mês de novembro, eu publiquei um artigo na revista Ministério, em que eu defendo a ideia de que João tinha, especialmente os filósofos gregos, em mente quando escreveu o seu evangelho. Para mim, não resta nenhuma dúvida que a expressão do Logos, lá no início, é uma tentativa de engajar os filósofos gregos nesse diálogo. Eu recomendo que vocês leiam o texto publicado este mês, agora de novembro, na revista Ministério, em que eu defendo essa posição. Mas o que eu acho importante aqui, esse oferecimento da interpretação, é porque no mundo grego havia um edifício que era universalmente conhecido como Casa de Misericórdia. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de uma Casa de Misericórdia. Só que agora, no período cristão, nós nos acostumamos a chamá-la de Santa Casa de Misericórdia. É assim que nós chamamos. Mas as Casas de Misericórdia, qualquer livro de história dos hospitais que você pegar para ler, se o livro voltar no tempo, até o período grego, vai descobrir que Casa de Misericórdia era o nome comum que era dado para os santuários gregos de cura. Especialmente o templo de Esculápio, que os gregos chamavam de Asclépio. Então, qual é a implicação disso? A implicação disso é corroborada pela descoberta arqueológica. Os arqueólogos descobriram ali, na mesma área do tanque de Betesda, um templo de Esculápio, ou Asclépio, do século II d.C., e também um altar erigido no século II d.C., identificados, além de qualquer dúvida justa e provável, como sendo pertencentes ao Deus Esculápio. E isso vai ser fundamental para que a gente entenda o contexto do milagre de Jesus e a gente se liberte da ideia de que, de fato, um anjo descia ali para poder agitar as águas. Então, isso é fundamental para as conclusões a que eu quero chegar no final da apresentação. Então, no Império Romano, havia 400 casas de misericórdia dedicadas ao Deus Esculápio, ou Asclépio, no período do cristianismo incipiente. Esculápio era considerado o pai de duas outras divindades, a deusa Higiene e a deusa Panacea. Panacea quer dizer remédio, remédio para todas as enfermidades. E a serpente, símbolo moderno da medicina, era dedicada ao Deus grego. Por isso que, no símbolo da medicina, até hoje, nós temos a presença de uma serpente, porque era o animal sagrado dessa divindade. Aqui nós temos, então, uma planta, exatamente localizando o altar, o templo de Esculápio. Toda essa região aqui que a gente vê, toda essa região aqui, é o tanque, porque o tanque era uma piscina enorme, gigantesca. E que, nessa região, então, nós, depois, tempos mais tarde, foram construídas uma basílica, a Igreja de Santana, como eu mencionei, e também foram revelados, através da arqueologia, o templo de Esculápio e também o seu altar ali nessa região. A coluna solitária da Basílica Bizantina do século V, com quase 50 metros de comprimento, não a coluna, mas a basílica, ainda está de pé, como vocês podem ver ali. Ela não está totalmente preservada, mas um pedaço dela está preservada. E é 50 metros a basílica. A gente já viu que o tanque de Bethesda tinha de lado 120 metros. Então, a basílica foi construída em cima do tanque de Bethesda e cabia muito bem dentro do tanque. Bem, continuando a leitura. Ah, não, não estou continuando a leitura. Há um texto de Justino Marti, o diálogo com Trifão do século II, e no parágrafo 69, ele diz o seguinte, quando o assim chamado diabo mencionar que Asclépio ressuscita os mortos e cura as enfermidades, não deverei eu igualmente lembrar a profecia de Cristo e falar dele para ele? Então, ou seja, havia a menção constante do fato de que Esculápio ou Asclépio conseguia ressuscitar mortos e conseguia fazer curas. E Justino Marti, no século II, ou seja, pouco mais de 100 anos depois do incidente ocorrido lá no tanque de Bethesda, ele faz essa pergunta, ele faz essa indagação. Quando o diabo me sugerir ou mencionar para mim que Esculápio é um Deus poderoso porque ele ressuscita os mortos e ele cura, não deveria eu mencionar as ressurreições e as curas que Jesus realizou? Uma forma de poder se competir com o Deus pagão. Mas isso ainda é um problema para a gente. Mas a gente tem que entender que Jerusalém no período de Cristo era uma cidade intensamente helenizada. Já haviam sido levados para já haviam sido levadas para Jerusalém instituições tão importantes como o ginásio que era o lugar a academia dos gregos o lugar onde os gregos se exercitavam e a gente sabe que o ginásio era um lugar onde eles se exercitavam nus e nós conhecemos o pudor dos judeus em relação à nudez. Então o ginásio deve ter sido uma coisa muito ofensiva para o judeu porque o judeu não gostava de mostrar o seu corpo enquanto o grego era o que ele mais gostava de fazer mostrar o corpo. Também a palestra a palestra tem uma relação muito íntima com o ginásio e vocês com certeza já devem ter ouvido a expressão palestra porque a palestra é para a mente o que o ginásio era para o corpo então o ginásio era o lugar onde o corpo ficava despido e a palestra era o lugar onde a mente ficava despida então era o lugar onde os gregos se reuniam não apenas para fazer exercícios físicos mas também para debater os assuntos mais importantes do momento. Jerusalém também no período anterior a Cristo já tinha um teatro e não somente um teatro mas havia um teatro a poucos quilômetros da cidade de Nazaré onde Jesus cresceu a cidade de Séforis que ficava mais ou menos a 11 quilômetros de Nazaré era uma cidade fundada pelos gregos em que se falava a língua grega e que continha todas as grandes instituições de que nós temos notícia que pertenciam ao mundo grego teatro ginásio tudo isso e a fortaleza Antônia perto do tanque de Betesda uma fortaleza patrocinada pelo rei Herodes a construção patrocinada pelo rei Herodes em homenagem aos parentes de Marco Antônio um dos imperadores de Roma que competia com Augusto pelo direito de dirigir a cidade então a cidade de Jerusalém era tão helinizada que num dos rolos do Mar Morto o rolo de Naum na hora de fazer um comentário sobre o capítulo 2 versículo 12 onde se pergunta onde está a cova dos leões a caverna dos leõezinhos então esse manuscrito que é o 40p Na que é um comentário de Naum ali e 40 é o número do manuscrito o comentarista diz que Jerusalém tinha virado um reduto de gregos o comentarista fala assim quando o profeta Naum está fazendo essa reclamação aqui sobre a caverna dos leõezinhos a cova dos leões ele está reprovando a cidade de Jerusalém por ter abraçado o sistema helenista de vida e por ter aceitado a influência da cultura grega então basicamente é isso que esse comentário está dizendo e é uma prova do nível de helenização da cidade que contava com inúmeros templos pagãos inclusive esse altar a Asclépio que foi construído no século 2 antes de Cristo e que foi transformado num templo depois no século 2 depois de Cristo agora sim eu posso continuar a leitura do texto então continuando a leitura de João capítulo 5 nós temos aquela parte que diz que havia um homem que estava ali há 38 anos padecendo de uma doença Jesus o viu deitado e sabendo que estava ali há muito tempo disse para ele você quer ficar saudável você quer ficar curado e ele responde e o doente lhe respondeu senhor não há um homem aqui que quando a água é agitado me jogue na piscina quando eu estou vindo outro desce antes de mim é basicamente isso que ele está dizendo ali quando eu estou indo outro desce antes de mim então a importância de chegar ali mas não é por causa de um anjo a gente tem que agora tentar entender esse outro contexto que eu estou tentando expor para vocês ali o que causava de fato a agitação das águas é que ali naquela parte onde havia o santuário de Esculápio e onde havia também um tanque uma pequena piscina ali dentro o sacerdote abria a tubulação que conectava a parte alta do tanque com a parte baixa e isso fazia com que a água agitasse e na crença pagã dos gregos era esse o momento em que Asclepio realizava a cura e isso agora nos coloca num contexto muito mais amplo do que nós já tínhamos imaginado até aqui porque isso nos faz ver que Jesus agora ele vai se manifestar num evento em que existe uma disputa cultural é o Deus dos cristãos o Deus dos judeus que vai se manifestar agora em detrimento do Deus grego da cura que era a principal divindade a quem os gregos recorriam no momento de necessidade então Jesus lhe diz levanta toma o teu leito e anda e logo se fez saudável o homem e tomou o leito a sua maca e andou notem que há uma diferença bem nítida um contraste bem acentuado entre o que aconteceu por exemplo no texto do milagre que ocorreu lá no tanque de Siloé no tanque de Siloé Jesus mandou a pessoa que foi curada ir e se lavar se lavar no tanque mas agora no tanque de Betesda essa mesma ordem não é dada porque Jesus não podia demonstrar indulgência para aquela crença pagã de que Esculapio estivesse de fato ali realizando algum tipo de milagre então depois dessas coisas Jesus o encontrou no templo e lhe disse vê tu te tornaste saudável não peques mais para que coisa pior não te aconteça então Jesus agora dá uma ordem para ele não peques e essa ordem é tradicionalmente interpretada como sendo uma referência àquela ideia de que os judeus consideravam que tudo aquilo que Deus permitia era mandado por Deus então se o homem tinha ficado doente é porque Deus havia permitido isso e o judeu considerava então que Deus havia enviado a doença como uma forma quem sabe de punir ou retribuir a uma maldade que ele ou um de seus familiares havia cometido mas a figura muda totalmente a situação quando nós imaginamos que aqui o que nós temos é um homem desesperado e supersticioso um homem hebraico um homem judeu que buscar ajuda de um Deus pagão então isso é diferente do pecado que leva à enfermidade mas ele cometeu o pecado de ir em busca de um socorro que lhe era proibido seria a mesma coisa de um adventista desenganado pelo médico desesperado diante da iminência da morte decidir que deve ir a um centro espírita e realizar ali uma sessão de macumba para que seja curado da sua enfermidade e viva mais tempo ou seja em sã consciência um fiel membro da igreja adventista jamais se sujeitaria a uma situação semelhante a esta mas no momento de desespero é possível que alguém o faça e a minha sugestão é que isso tinha de fato acontecido com aquele homem que estava ali há 38 anos em busca de uma cura desenganado sem nenhuma esperança ele se volta então para a possibilidade de recorrer a uma divindade pagã em busca da sua cura e a mesma polêmica então envolvida na cura de Naamã em 2 Reis capítulo 5 versículo 12 quando é dito puxa vida na minha terra não tinha um rio melhor por que eu vim aqui para ser curado o que eu estou fazendo aqui eu vou voltar para minha terra porque os meus deuses são mais fortes só que não e ele fica ali e ele recebe a benção dessa cura e agora nós temos a mesma polêmica mas com um desfecho diferente o desfecho na nossa história por causa da presença de Jesus é justamente que a cura se realiza também mas não pela divindade que estava sendo originalmente buscada pelo enfermo mas pela mesma divindade que havia se manifestado na cura na situação lá de Naamã naquela situação lá de Segunda Reis eu já estou prestes a concluir e vocês devem estar me perguntando puxa vida pastor que boa notícia a escavação do tanque de Betesda então prova a existência de Jesus porque tudo deu direitinho eu falei não prova falando agora como arqueólogo e sendo bastante honesto na minha resposta não prova seria a mesma coisa de dizer que a escavação do muro de Berlim prova a existência de James Bond porque o autor do 007 em algumas situações já colocou o 007 o James Bond lá no muro de Berlim está certo? e já o colocou também no Cristo Redentor já o colocou por várias partes do mundo então de fato se nós escavássemos lá no muro de Berlim e descobríssemos o muro de Berlim isso não significa que Ian Fleming conhecia não significa que James Bond existiu significa isso provaria que Ian Fleming o autor de James Bond conhecia detalhes geográficos da Guerra Fria mas o que a gente pode dizer então em relação a Bíblia um aspecto positivo o que e aqui eu tenho esse livro aqui Great Excavations escrito por um arqueólogo bem popular nos Estados Unidos ele tem um programa de televisão e é um programa de televisão com alguma audiência não é adventista mas ele é bastante popular uma pessoa bem conhecida e eu pessoalmente gosto de ler algumas coisas que ele escreve e eu devo reconhecer que muitas dessas observações que eu estou apresentando para vocês eu colhi ali no texto desse arqueólogo e também nos relatórios de escavação da Igreja de Santa Ana e em mais outros lugares mas o texto do livro Great Excavations que eu tenho em casa foi decisivo para eu escolher falar para eu escolher falar a respeito desse tema mas o que ele declara é o seguinte o que as escavações em Santa Ana mostraram repetindo o que as escavações em Santa Ana mostraram é a extraordinária precisão das descrições do Novo Testamento sobre a Palestina de Jesus quem escreveu os evangelhos tinha conhecimento minucioso da terra em que Jesus viveu mas mais importante do que provar a existência de Jesus num encontro de criacionistas provar a existência de Jesus num encontro de geossciências promovido e patrocinado pelo NASP pela Igreja Adventista porque isso seria chover no molhado provar que a gente molha quando chove isso é totalmente desnecessário aqui para o nosso auditório mas mais então do que esse elemento de comprovação esse elemento de afirmação da nossa fé a razão porque eu escolhi esse episódio é porque ele mostra de que forma admirável a arqueologia pode contribuir quando uma pesquisa criteriosa é realizada e quando ela lida com um problema real em busca de uma solução real e isso dentro de parâmetros estabelecidos pela própria Bíblia então notem como foi importante a gente para a arqueologia entender essa história do anjo descer e movimentar a gente já sabia mesmo antes das escavações no tanque de Bethesda a gente já sabia que essa perícope esse pedacinho da perícope esses versos que falam que o anjo de si movimentava a água a gente sabe que isso não fazia parte do texto bíblico que tinha sido um macréscimo por um descuido de um copista talvez um copista escrupuloso mas que não tinha muito conhecimento da situação do tanque de Bethesda mas a arqueologia entra e ela nos dá essa demonstração extraordinária de que o autor do novo testamento sabia exatamente o que estava acontecendo e nos dá um exemplo em que Jesus entra num conflito cultural sem desmerecer o seu oponente sem agredi-lo sem falar mal dele ele entra naquele ambiente e algumas pessoas tem muita relutância em imaginar que Jesus tivesse a audácia de entrar num ambiente em que havia uma forte presença de uma divindade pagã um culto dedicado a uma divindade pagã mas Jesus foi aquele ambiente porque quando a gente está tentando salvar alguém quando alguém procura resgatar quando nós procuramos resgatar uma pessoa a gente não pode medir esforços para isso eu já tive a oportunidade no Ceará de dar estudos bíblicos dentro de um centro espírita eles me abriram a porta e eu fui lá e dei uma série completa de estudos bíblicos dentro de um centro espírita porque a gente não pode ter medo onde a pessoa precisa ser salva a gente deve ir lá para salvar quando Jesus vê esta terra segundo a parábola da ovelha perdida ele veio para salvar a desgarrada e onde ela estiver ele vai buscá-la e Jesus foi até um antro de perdição Jesus foi até um templo que era dedicado a uma divindade pagã ele foi a um lugar que Justino Marti diz que é o lugar onde o próprio Satanás realizava essas curas ele entrou lá e ele realizou salvação naquele homem que estava sofrendo há 38 anos eu não sei quantos anos você está sofrendo eu não sei onde é que você está se metendo o que eu sei é que o meu Jesus ele não vai deixá-lo lá porque quando ele sai atrás da desgarrada ele vai até essa pessoa não importa onde ela esteja a arqueologia não me mostrou isso a fé me mostra isso mas é importante saber que a arqueologia tem também o seu papel a desempenhar meu desejo a vocês é que vocês tenham uma noite abençoada e que possam ter essa experiência com esse Jesus que entra num antro de perdição num templo de uma divindade pagã para salvar uma pessoa que estava perdida e em sofrimento Deus os abençoe obrigado e aí Obrigada.